Oi pessoal, tudo bem? Hoje tem uma notícia muito legal A Helena vai para o primeiro dia de aula Olha aqui o uniforme dela, já está aqui E você está animada para ir para a escola, Helena? Sim Sim, vai ser legal, filha Sim Vamos colocar o uniforme e ficar prontinha então? Sim Para a gente pegar a mochilinha e ir para a escola, né? Sim Você vai com a Laurinha? Sim, Laurinha A Laurinha também vai para a escola, né Laura? Eu já estou com 4 anos 4 anos e a Helena tem quantos? Dois aninhos Dois aninhos e vai para o primeiro dia de aula Vamos colocar o uniforme e ficar Vamos colocar o uniforme 5 anos e vai para a escola correr É, Laura, conta É a mesma escola sua, né? É A Nenã, eu já vou fazer na máquina de casa E a Laurinha está no pré-3 E a Laurinha está no maternal A Heleninha está no maternal, né? É, aquela pequenininha ainda Ela só fez 2 aninhos Para a Helena É Helena, você está pronta para ir para a escola? Olha só que linda Já está de tenizinho Peppa 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 Helena, que linda que você está Agora só falta a gente papar Pegar todos os materiais e ir para a escola É Vamos lá? Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Você achou a sua mochila? É pesada E qual que é a sua mochila? Qual que é? Tem duas aí Essa é de quem? Da Linha E a outra é de quem? Da Helena Da Helena E a sua é do que? Essa aqui Vamos mostrar Do que é a sua mochila? Não sei De que é a sua mochila? Da? Frozen Frozen Tchau Tchau Você está papando para ir para a escola? Sim Hum Está papando o que? Macarrão e franguinho? Uhum Uhum Está gostoso? Está muito delícia, não é, filha? Sim Meninas, vocês estão prontas? Sim Então vamos para a escola? Sim Vamos lá, então Corre, corre para o carro Vamos Nossa, é quase uma mudança Esse tanto de material Hein, Laura? Mamãe, é Um monte de material, né, Helena? Olha aqui O meu é esse aqui, ó Um montão de material O meu é esse E o meu é esse É Olha aí o meu que é de banho Isso mesmo Helena, a gente está no caminho para ir para a escola? Sim Você está assistindo Patrulha Canina aqui no carro? Sapo Um sapo Um sapo Olha aqui Caiu, mamãe Ai, 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 ai Eu fui, mamãe, eu fui, mamãe Vai, 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 como é que é? Vai, 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 vai Você vai desligar? Vai lá brincar de massinha Vai lá Quer deixar a mochila para a Próxima? Isso sim Vai lá brincar de massinha Vai lá, Helena Oi Oi Vai lá Vai lá Vai lá brincar de massinha Dá a mão para a Próxima Vai lá brincar de massinha Que bonito Helena, você ficou na escola hoje? Sim E foi legal Sim Muito, muito legal Você brincou de que lá hoje? Eu não sei Massinha? Ah Desamarrou o tênis A mamãe amarra depois Você brincou de massinha, Helena? Sim, mamassinha Brincou de fazer papá? Sim, mamar para a Próxima Ah, fazer mamar para a Próxima Sim, mamar para a Próxima E a Próxima Legal? Tem muitos amiguinhos, Helena? Sim Tem muito legal, mamãe É muito legal a escola? Sim E amanhã tem mais escola? Sim Tem mais escola Você vai querer ir amanhã para a escola? Sim Sim Você está com soninho já, né? Sim Ah, todinha Vamos mandar um beijo para o pessoal, então Até o Próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto